O total de pessoas vivendo com HIV em todo mundo só vai aumentar. E o que a gente tenta, com as estratégias de previdão, é fazer com que o número de novos casos consiga cair em nível que a epidemia esteja controlada e pare de crescer. Se formos ver o que aconteceu no Brasil, no início da década de 80 e 90, o número de novos casos estava aumentando quase que de maneira exponencial. Naquela ocasião, estimava-se que agora, ano 2010, 2015, nós tivéssemos mais de 5 milhões de pessoas vivendo com HIV no Brasil, se aquela tendência continuasse do jeito que estava indo. E o que vemos é que, quando chegamos a partir de 1995, 1996, 1997, o número de novos casos de infecção por HIV começa a ter uma inflexão da curva e acaba indo para uma tendência de estabilidade. em torno de 35, 40 mil pessoas a cada ano. Isso, sem dúvida, é por conta, por resultado, do que foi feito de estratégia de prevenção. Só para lembrar que a prevenção não nasce na PrEP. Ela já estava tendo bons resultados. E esse gráfico mostra o número de novos casos por ano até 2008. Em seguida, eu já mostro a taxa de detecção, não o número de novos casos, mas a taxa de detecção a cada 100 mil habitantes, de 2006 até agora. E vemos que, sem dúvida, com o que estávamos fazendo até então, conseguimos estabilizar a taxa de detecção naqueles mais ou menos 40 mil novos casos todos os anos. No ano de 2017, registramos que no Brasil vivem cerca de 880 mil pessoas com HIV. Esse número ainda está aumentando, como eu falei para vocês. E, se formos olhar a prevalência... Isso. Pronto. Voltando aqui. Esses novos casos de infecção por HIV, que nós temos registrados todos os anos no Brasil, eles não se distribuem de maneira homogênea em todos os grupos populacionais. Quando vemos a prevalência da população, a prevalência de HIV na população geral brasileira entre 2012 e 2016, vemos que existe uma estabilidade e existe um número bem baixo, 0,4% na população geral. Entretanto, em outros subgrupos, nós temos uma prevalência bastante alta, como, por exemplo, mulheres trans e travestis, e homens fazem sexo com outros homens. E o que me chama mais atenção é uma prevalência alta que está aumentando. Ela não está diminuindo. Ela não está estabilizada. Ela está aumentando. Veja que, em 2009, nós tínhamos 12% dos homens que faziam sexo com outros homens vivendo com HIV, enquanto, em 2016, nós já temos quase 20%. Outros grupos, além desses dois que eu citei, que têm que ser observados como populações-chave de alta vulnerabilidade, são as mulheres que fazem sexo com trabalhadoras de sexo e pessoas que usam drogas. E é importantíssimo você ter isso claro na cabeça, que a epidemia de HIV não está descontrolada na população geral. Ela está aumentando em alguns subgrupos de maneira significativa, enquanto outros ela está bastante estabilizada. Quando vemos a razão de prevalência, que é o número de homens notificados com HIV para cada mulher, vemos que, desde o início da epidemia, nós tínhamos um desequilíbrio pesando mais para os homens e que, na década de 80, chegávamos a ter 40 homens com HIV para cada mulher. Essa razão de sexos começa a cair, até que, em 2006, ela estava chegando perto de 1,5%. E aqui eu continuo o gráfico, a partir de 2006 até a atual, quando vemos que aquela razão de sexos estava caindo, volta a subir. E chegando até 2,2 homens para cada mulher, no boletim do ano passado. Vemos que essa razão de sexos, que está pesando mais para o sexo masculino, ela... Esse é um fenômeno que está acontecendo em todas as regiões brasileiras. É uma região, é um fenômeno que está acontecendo em todas as faixas etárias, sendo que, entre os mais jovens, é onde ela mais pesa. Sendo que, enquanto em várias faixas etárias, por exemplo, de 30 a 59 anos, comparando a taxa de detecção de 10 anos atrás com agora, nós vemos que ela está caindo, entre os jovens, a taxa de detecção está aumentando, está aumentando muito. Também, em menor intensidade, em pessoas com mais de 60 anos, mas, entre jovens de 15 a 24 anos, o que vemos é que, de 15 a 19, essa taxa de detecção praticamente triplicou, enquanto de 20 a 24 anos, ela praticamente dobrou em 10 anos. Quando vemos a proporção de casos notificados, notificados que referiam ter como critério de exposição ao HIV ser homens que faz sexo com outros homens, vemos que existe um aumento, principalmente, entre aqueles mais jovens também. O que eu quero dizer com isso? Que a epidemia, no Brasil, está aquecida e acelerando entre jovens e entre jovens HSH. Isso que eu quero justificar com esses gráficos que eu mostro. Veja que se a proporção de casos notificados referindo exposição heterossexual entre jovens de 15 a 24 anos caiu nos últimos 12 anos, a gente vê que entre HSH ela está aumentando. É aí que a epidemia está crescendo e é aí que falta uma estratégia de prevenção que funciona um pouco melhor. E é aí que aquela pecinha do quebra-cabeça da PrEP vai ter seu melhor impacto. Definição de PrEP é PrEP é uma estratégia de prevenção biomédica que usa antirretrovirais da seguinte maneira. PrEP é o uso contínuo de antirretrovirais por uma pessoa soronegativa. Ótimo. Então, só mostrei alguns slides anteriores mostrando que a epidemia está crescendo e está crescendo entre jovens HSH, diferente do resto da população em que a epidemia parece estar controlada. Jovens HSH, em mulheres travestis e transexuais, em trabalhadores e trabalhadoras do sexo. É aí que a epidemia está aquecida e acelerando. E é aí que faltava uma estratégia de prevenção para nos ajudar a controlar o número de novos casos. E é aí que a PrEP, que é uma estratégia de prevenção biomédica que usa antirretrovirais em pessoas que não vivem com HIV com o objetivo de reduzir o risco dessa infecção, que é aí que a gente vai se debruçar agora. O primeiro trabalho que tentou avaliar qual que era a eficácia e qual que era a segurança do uso da PrEP em algum grupo vulnerável foi o IPREX. O IPREX foi um trabalho que foi publicado em dezembro de 2010 e ele tentou fazer uma coisa que... O desenho é muito simples. Ele elencou 2.500 pessoas que faziam parte dos grupos de homens que faziam sexo com outros homens e mulheres trans e travestis que tinham alta vulnerabilidade de infecção pelo HIV. Para todos esses 2.500 integrantes do IPREX foi oferecido todo aquele pacote tradicional de prevenção como aconselhamento, testagem, testagem de outras ISTs e tratamento precoce, distribuição de preservativo e de geolubrificante. E além disso tudo, que já era conhecido, foi oferecido um comprimido por dia. Foi um trabalho duplo SEB, randomizado. isso significa que esse comprimido para metade dos 2.500 era um comprimido que tinha antirretroviral dentro, tenofovir com entristabina, enquanto para outra metade o comprimido tinha placebo. E ninguém sabia quem estava tomando o quê. Nem os participantes do IPREX, nem nós pesquisadores. E o que se verificou foi que quem estava tomando antirretroviral, tenofovir com entristabina, teve uma chance de se manter livre do HIV significativamente maior do que quem estava tomando placebo. A redução desse risco de se tornar soropositivo foi no IPREX de 42%. Quem tomou tenofovir com entristabina teve 42% menos chance de vir a se infectar com HIV. Esse número, que parece baixo numa primeira análise, nossa, só teve 42% de redução na incidência, ele pode ser explicado quando você olha apenas para o braço de pessoas que tinham sido sorteadas para cair no grupo antirretroviral. Esse grupo teve pessoas que não pegaram HIV e pessoas que pegaram HIV. Pessoas que pegaram HIV foram consideradas casos, pessoas que não pegaram HIV foram consideradas controle. e o que eles tinham de diferente? O que quem se mantinha soronegativo tinha de diferente daquelas pessoas que pegavam HIV? A diferença é que elas tinham remédio circulando no sangue, tinham remédio detectável no sangue. Esse gráfico mostra porcentagem de pessoas que tinham remédio detectável, ou seja, que de fato estavam tomando os comprimidos, em comparação com aqueles que pegaram HIV que não tinham droga detectável no sangue. E esse gráfico também pode ser interpretado da seguinte maneira. Quanto mais remédio eu tenho detectável no sangue, que é o eixo X aqui, menor é a chance de eu vir a me infectar pelo HIV. Dentro daquela análise do IPREX, foi o primeiro grande trabalho. De tal maneira que pessoas que tomavam quatro ou mais comprimidos por semana, já tinham um risco praticamente nenhum de vir a se infectar por HIV. No IPREX, não teve ninguém que tinha nível cérico correspondente a quatro ou mais comprimidos por semana que só converteu por HIV. Isso mostra que a adesão aos comprimidos é fundamental para o sucesso na prevenção conferida pela PrEP. Isso não tem nenhuma novidade. A adesão ao uso do preservativo também é fundamental para você ter sucesso na prevenção com a camisinha. E todas as estratégias de prevenção dependem de uma boa adesão. Esse gráfico apenas mostra que a adesão aos comprimidos de trovada são fundamentais para que a pessoa esteja protegida. Esse foi o primeiro trabalho. O IPREX avaliou a eficácia e a segurança da PrEP em homens que faziam sexo com outros homens e mulheres travestis e transexuais. Outros trabalhos, logo em seguida, no mesmo ano até, começaram a ser publicados avaliando a eficácia na prevenção em diferentes grupos vulneráveis, como, por exemplo, mulheres heterossexuais na África. Esse trabalho que foi o FEMPREP, que foi publicado no mesmo ano que o IPREX, lá em 2010, 2011, infelizmente mostrou que não houve redução significativa no risco de infecção por HIV entre aquelas mulheres que estavam tomando trovada. o desenho do FEMPREP foi exatamente igual do IPREX. Era duplo cego randomizado, as mulheres, além de receber todo o pacote de prevenção lá na África, recebiam um comprimido por dia. Entretanto, não foi possível mostrar que a PrEP protegia ela de uma infecção por HIV. O que estava acontecendo aqui? Por que não protegeu? Porque a adesão foi muito baixa. O próximo trabalho que foi publicado foi aquele chamado TDF2 e o TDF2 conseguiu mostrar em homens e mulheres heterossexuais que os homens tinham uma proteção bastante boa, uma redução de 80% na chance de se infectarem por HIV. Entretanto, em mulheres, por mais que parecesse que havia uma proteção maior, isso não foi estatisticamente significante. O intervalo de confiança pega aqui o nulo. Então, somente homens foram protegidos nesse estudo TDF2 e o que havia de diferente entre homens e mulheres era adesão ao comprimido. Foi somente no estudo Partners PrEP que foi publicado em 2012 que foi possível pela primeira vez mostrar evidência científica de que mulheres quando tomavam os comprimidos seja de tenofovir sozinho ou seja de tenofovir com entristabina tinham uma redução estatisticamente significante na chance de virem se infectar por HIV. O Partners PrEP foi o primeiro trabalho que mostrou que havia proteção da PrEP em mulheres também. Em homens o IPREC e o TDF2 já tinham mostrado. Em mulheres o Partners PrEP foi o primeiro trabalho que mostrou com estatística significante estatisticamente significante. Mais tarde em 2015 foi feito um trabalho também chamado Voice que tentou avaliar mais uma vez em mulheres heterossexuais na África da mesma maneira que o FEMPREP entretanto por conta de uma baixa adesão aos comprimidos não houve proteção demonstrada. E aqui eu exemplifico também um projeto demonstrativo que já avaliou a eficácia da PrEP em contexto de vida real no Reino Unido chamado PROUD que mostrou que sabendo que a adesão é muito importante para a proteção da PrEP as pessoas tomaram melhor os comprimidos e foi demonstrada uma redução de 86% no risco de homens que faziam sexo com homens no Reino Unido se infectarem por HIV. Ao saber que a adesão é importante você percebe que a redução na incidência começa a melhorar. Veja que do IPREX quando a gente não sabia disso ainda até o PROUD praticamente dobra a eficácia na prevenção do HIV nesses estudos que eu mostrei agora. Existem outros trabalhos mas esses exemplificam bem como que foram feitas as evidências que comprovam que a PrEP é eficaz e segura. Se eu for colocar todos esses estudos que eu acabei de falar numa linha de um gráfico que mostra qual a eficácia na prevenção em comparação com nível detectável de droga no sangue que é um jeito objetivo de você avaliar a adesão das pessoas você percebe que essa relação é linear. Quanto melhor foi o nível de droga detectável no sangue de uma pessoa maior foi eficácia na prevenção. E essa bolinha que está andando de um lado para o outro foi o último o PROUD que eu mostrei e ele anda de um lado para o outro porque não foi usado nenhum método laboratorial para tentar avaliar qual que era a quantidade de droga detectável no sangue. foi autorreferida essa adesão mas supõe-se que a adesão tinha sido boa por conta dos resultados excelentes que o PROUD trouxe. Então o PREP funciona só que ela só funciona se você usar exatamente da mesma maneira que a camisinha ela funciona mas só funciona se você usar e quando vemos que temos 1.8 milhões de novos casos de infecção por HIV todos os anos no mundo nós vemos que tem muita gente ainda que não está usando camisinha daquele jeito que funciona e é nesse cenário que estratégias adicionais de prevenção tem um papel enorme a adesão sendo importante dessa maneira acabou motivando o desenvolvimento de estudos para tentar resolver essa questão da adesão para pessoas que não conseguem tomar um comprimido todos os dias será que posologias diferentes do comprimido vão conseguir encontrar resultados também significativos na redução da incidência de HIV e aí tem um grupo francês que fez um trabalho chamado hipergay que tentou avaliar a eficácia e a segurança da prece sob demanda que seria aquela estratégia onde a pessoa só tomaria os comprimidos antes e depois de uma relação de risco o esquema do hipergay seria aquele em que todas as pessoas viviam sua vida sem tomar nenhum comprimido e aí quando eles percebiam que naquele dia ia haver uma relação de vulnerabilidade eles deveriam tomar dois comprimidos de tenofovir com interestabina de duas a 24 horas antes da relação e caso tivesse acontecido a relação sexual de risco no dia seguinte 24 horas depois do primeiro e no dia depois do seguinte 48 horas depois do primeiro dia de tomada eles tomariam mais um comprimido fazendo com que num intervalo de três dias fossem tomados quatro comprimidos quatro comprimidos como falei pra você era aquele aquela adesão que fazia com que a pessoa já tivesse a proteção máxima no IPREX e o que foi verificado nesse trabalho ainda na sua fase randomizada metade tomando placebo metade tomando antirretroviral foi que houve uma redução de 86% na chance de vir a se infectar com HIV entre aqueles que estavam tomando antirretroviral em comparação com placebo é importante notar que os dois casos que se infectaram aqui no grupo antirretroviral não tinham remédio detectável no sangue mostrando que eles não estavam tomando os comprimidos ao fim dessa fase randomizada o hipergay convidou todos aqueles participantes que tinham sido incluídos no momento placebo ou antirretroviral para continuarem por mais 18 meses naquilo que seria chamada de fase aberta em que todo mundo tomaria antirretroviral ninguém tomaria placebo 361 participantes concordaram em participar mostrando uma nessa segunda fase onde eles sabiam que a adesão era fundamental para o sucesso da PrEP sob demanda mostrando que nessa segunda fase randomizada houve uma taxa de incidência de 0,19 a cada 100 pessoas ano em comparação com 6,6 na fase placebo inicial essa redução na incidência é de 97% então sabendo que tomar PrEP sob demanda com boa adesão melhora a proteção faz você conseguiu demonstrar que de 86 houve um pulo para 97% na redução da incidência a crítica que se faz desse trabalho é que as pessoas que foram incluídas tiveram muitas relações sexuais e acabaram tomando muitos daqueles pacotinhos de 4 comprimidos 2 antes e 2 depois durante a fase randomizada a média de comprimidos tomados pelos participantes foi de 15 comprimidos por mês e na fase aberta foi de 18 comprimidos por mês vejam que se eu falei para você que no IPREX foi demonstrado que a partir de 4 comprimidos por semana a pessoa já tinha uma proteção máxima contra o HIV aqui no IPREG durante a fase randomizada ou aberta eles tomaram mais ou menos isso que 4 comprimidos por semana 4 semanas dá 16 comprimidos então as pessoas que tomaram a PrEP sob demanda tomaram muitos comprimidos então acabaram fazendo algo parecido com uma PrEP diária com uma adesão meio falha chegando em mais ou menos 4 comprimidos por semana será que essa proteção do IPREG vai ser a mesma entre aqueles pacientes que tem disposições esporádicas por exemplo uma pessoa que toma uma vez por mês sob demanda será que a proteção vai ser tão boa assim? essa resposta vai ser dada por um trabalho que já está sendo desenvolvido lá na França chamado Prevenir que esperamos a publicação dos resultados de qualquer maneira o IPREG tentou resolver um dos calcanhares de Aquiles da PrEP que é a adesão a pessoa só tem uma prevenção boa se ela tiver uma boa adesão outros trabalhos já foram desenvolvidos e estão em andamento também como por exemplo para resolver a questão de mulheres heterossexuais na África como eu mostrei para vocês que demoraram para conseguir mostrar uma eficácia da PrEP por conta de uma má adesão aos comprimidos foi feito e ainda está sendo feito na África um trabalho que avalia a eficácia e a segurança da PrEP utilizando um anel vaginal impregnado com antirretroviral chamado da Pivirine que é trocado uma vez por mês isso resolveria a questão do comprimido diário mais do que isso estão sendo feitos desenvolvidos trabalhos que estão acontecendo aqui no Brasil também ainda em fase de pesquisa clínica avaliando uma droga chamada Cabotegravir injetável intramuscular que é administrada a cada dois meses e entre uma injeção e outra a pessoa mantém nível cérico de Cabotegravir e o que está sendo feito atualmente é um ensaio clínico para demonstrar que esse nível cérico que é mantido de Cabotegravir é protetor contra uma infecção por HIV seria uma PrEP injetável a cada dois meses tanto o anel vaginal quanto a PrEP injetável ainda estão em fase de avaliação para saber se funciona mesmo e se é seguro tomar já a PrEP comprimido como eu mostrei para vocês naqueles alguns ensaios clínicos já não se tem mais dúvida a gente sabe que quando a pessoa toma direito comprimido ela está protegida a questão que havia então naquela ocasião final de 2012 início de 2013 depois que todos aqueles ensaios clínicos que eu apresentei e PrEP CDF2 partinhos PrEP depois que eles tinham sido publicados a questão que havia no mundo no ar era ok em contexto de ensaio clínico a PrEP funciona só que em contexto de vida real será que ela vai funcionar também ainda mais sendo a adesão um ponto tão crucial para o seu sucesso será que em contexto de vida real essas pessoas que são as que mais estão pegando HIV integrante de população em chave será que elas vão conseguir tomar o comprimido direito será que elas se interessarão por uma estratégia como essa de prevenção que utiliza comprimidos que requer retornos em consulta com o médico será que uma pessoa que não tem HIV que não tem doença nenhuma e que está vivendo sua vida sexual jovem será que ela vai querer voltar em consulta e tomar o comprimido justamente por conta de a vida real ser completamente diferente do ensaio clínico randomizado em que quando uma pessoa faltava numa consulta o pesquisador ligava para ela para perguntar o que aconteceu será que na vida real a PrEP vai ser um sucesso como foi no ensaio clínico justamente por causa dessa pergunta que pairava no ar que a OMS recomendou que os países do mundo avaliassem nos seus cenários locais em projetos demonstrativos qual seria o papel da PrEP em vida real projeto demonstrativo é um jeito bonito de você falar um piloto e aí vários países do mundo já que esse gráfico é de junho de 2015 começaram a desenvolver seus próprios projetos demonstrativos para avaliar se na vida real daqueles daquelas localidades a PrEP ia ter o mesmo sucesso os dois projetos demonstrativos que nós tivemos no Brasil foram o projeto PrEP Brasil do qual eu faço parte coordenei o centro aqui de São Paulo da USP e o projeto Combina que ainda está acontecendo em várias cidades do Brasil e o resultado do PrEP vou começar pelo Proud que foi o outro que foi do Reino Unido e depois eu falo do PrEP Brasil o Proud que eu já dei para vocês uma dica dos seus resultados foi o projeto demonstrativo do Reino Unido e eles tentaram fazer não o uso de placebo mas eles usaram aquela estratégia que inclui pessoas HSH vulneráveis ao HIV que serão randomizadas para cair e um dos dois grupos metade dessas pessoas vão começar a tomar a PrEP imediatamente e a outra metade vai começar a tomar a PrEP daqui a um ano e dessa maneira ele consegue fazer uma comparação de um grupo que está tomando PrEP com um que não está tomando e os dois em segmentos pelo pesquisador o que se verificou foi que no grupo que iniciou a PrEP imediatamente houve apenas três casos de infecção por HIV enquanto no grupo que ia começar um ano depois houve 19 casos de infecção por HIV o que faz com que a taxa de incidência seja de 1.3 no grupo imediato a cada 100 pessoas ano e de praticamente 9 a cada 100 pessoas ano no grupo que ia começar um ano depois essa redução na incidência causada pela PrEP é correspondente a uma redução de 86% isso é bastante isso fez com que não se esperasse o ano inteiro para começar a dar a PrEP para aquele grupo que só começaria depois o trabalho foi interrompido no meio e o comitê de ética exigiu que a PrEP fosse imediatamente dada para todo mundo vejam que o número necessário para tratar no Proud lá no Reino Unido justamente por conta dessa alta taxa de detecção entre os que não estavam tomando PrEP o número necessário para tratar foi de 13 para cada 3 pessoas gays no Reino Unido que você dá PrEP você evita um caso de infecção por HIV isso é bastante marcante e o resultado no nosso projeto demonstrativo PrEP Brasil que incluiu cerca de 500 pessoas que faziam parte do grupo de homens que faziam sexo com homens e mulheres trans e travestis que tinham alto risco de infecção por HIV em São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e Amazonas o resultado foi que de todos aqueles que foram entrevistados e triados que tinham critério de alta vulnerabilidade e tinham critério de uso de PrEP 60,9% tiveram interesse e começaram a se vincular ao serviço essa taxa de interesse pela PrEP numa população que não conhecia a PrEP anteriormente é uma taxa muito boa conforme a PrEP vai ficando mais conhecida e familiarizada por populações altamente vulneráveis essa taxa de interesse tende até a aumentar e até agora nós tivemos no PrEP Brasil apenas duas soroconversões em pessoas que não tinham níveis detectados de tenofovir com tristabina no sangue teve até um desses dois era aqui do centro da USP e ele contou pra gente que ele estava até vendendo os comprimidos na sauna isso mostra que houve uma taxa de soroconversão muito baixa e tivemos uma taxa de retenção ao fim do primeiro ano dos nossos participantes muito boa 83% dos incluídos ao fim de um ano ainda estavam vindo em consultas e desses que chegaram até a consulta de um ano depois a gente encontrou 74% de níveis detectáveis de remédio no sangue consistentes com uma posologia uma adesão igual ou maior que 4 comprimidos por semana que é aquela que confere uma máxima proteção pela PrEP e foram encontrados como fatores associados a maior chance de ter nível sérico detectado aquelas pessoas que tinham na semana um mês depois do início da PrEP já nível detectável de droga no sangue aquelas pessoas que tinham um parceiro soropositivo aquelas pessoas que contavam o uso de drogas e outros estimulantes e entre os jovens a gente ainda teve escolaridade raça escolaridade como um fator que aumentava a chance da pessoa ter droga detectável no sangue e por outro lado tivemos raça negra e ter um parceiro fixo como fatores que diminuíam a chance da pessoa ter droga detectável no sangue entre jovens um subgrupo que a gente fez dentro do PrEP Brasil que foi um estudo de envio de torpedo SMS semanalmente para as pessoas para tentar lembrar elas da adesão ao comprimido entre jovens receber o torpedo dobrou a chance de ter níveis séricos detectáveis da droga o que eu quero dizer com isso é que a nossa população vulnerável que mais se infecta por HIV no Brasil onde a epidemia está se acelerando teve um interesse razoável pela PrEP pelo PrEP Brasil teve uma taxa de retenção excelente um ano depois e teve uma taxa de adesão excelente um ano depois com isso o nosso projeto demonstrativo conseguiu responder aquela pergunta que havia no ar em contexto de ensaio clínico a PrEP funciona em contexto de vida real também e foi baseado nesses resultados do PrEP Brasil e do Combina que o Ministério da Saúde conseguiu aprovar a PrEP para ser implementada no nosso sistema público de saúde vejam que no mundo nós temos ainda poucos países que já tem aprovação do Truvada do tenofovir com entristabina para uso preventivo inclusive recentemente houve um editorial de uma revista muito importante do HIV o Lancet HIV falando que os países da América Latina deveriam seguir os passos do Brasil nessa ampliação do acesso a PrEP como prevenção para a população de chave então mostramos aqui que o nosso projeto demonstrativo foi um sucesso agora eu vou elencar algumas daquelas perguntas que são as mais frequentes principalmente por profissionais de saúde quanto a segurança e a eficácia da PrEP porque quando mostramos os ensaios clínicos isso não quer dizer que todas as respostas estão dadas existem questões ainda que são importantes que devem ser respondidas as mais frequentes são quais são os efeitos colaterais quais são os eventos adversos que a PrEP traz porque não adianta nada eu ter uma estratégia excelente de prevenção que deixa sei lá a pessoa cega ou que faz a pessoa ficar com infecência cardíaca então é seguro você dar PrEP para uma pessoa que não tem HIV é seguro dar antirretroviral para ela veja que o melhor jeito de você mostrar o que é de fato evento adverso associado ao uso da PrEP são aqueles ensaios clínicos randomizados que usaram placebo porque ninguém sabia quem estava tomando o que e o que foi demonstrado maior como efeito colateral no grupo que estava tomando antirretroviral foi então de fato pelo antirretroviral porque a pessoa não sabia o que ela estava tomando e a maior parte dos efeitos colaterais foi semelhante no grupo PrEP e no grupo placebo houve apenas três coisas que foram mais frequentes entre aqueles que estavam tomando antirretroviral a primeira delas é uma coisa que não deve preocupar ninguém que é o que a gente chama de uma síndrome de início de tratamento que é verificada em qualquer pessoa que pode ser verificada em qualquer pessoa que começa a tomar um comprimido diariamente por exemplo alguém que não tomava nada e começa a tomar um anti-hipertensivo alguém que não tomava nada e começa a tomar um antidepressivo essa síndrome de início de tratamento são sintomas gastrointestinais leves que melhoram com sintomáticos que acontecem durante as primeiras semanas enquanto a pessoa está tomando aquele comprimido é como se quando o corpo está se acostumando com o remédio ela sente alguma coisa e depois que o corpo se acostumou ela para de sentir foram as primeiras quatro semanas apenas em que no grupo antirretroviral em comparação com o placebo havia maior frequência de sintomas relatados a partir da quinta semana os dois grupos falavam que tinham sintomas gastrointestinais com a mesma frequência então só no comecinho que a pessoa pode estranhar gastrointestinal os comprimidos depois passa e você informar isso para o participante que você talvez sinta algum efeito colateral gastrointestinal leve e que você está autorizado a tomar qualquer sintomático e que isso vai desaparecer rapidamente isso faz até com que o paciente ao sentir esse efeito colateral não se desespere não pare de tomar os comprimidos e nem volte em consulta ele sabe que isso vai melhorar então isso tudo tem que ser deixado bem claro e existem dois tipos de eventos adversos que são um pouco mais graves porém eles são muito raros que são uma lesão renal um tipo de nefropatia tubular causada pelo tenofovir que aconteceu em menos de 1% dos usuários da PrEP e que ainda bem é totalmente reversível quando você interrompe essa medicação eu acho que é importante dizer aqui nesse ponto que tomar PrEP é muito mais do que garantir uma boa adesão é tentar garantir também que o segmento é bem feito para você poder rastrear essa lesão renal caso ela seja verificada ao interromper a medicação ela volta ao normal a função renal inclusive depois que voltou ao normal a pessoa pode reiniciar a tomar a PrEP e continuar rastreando essa lesão e houve também uma pequena porcentagem de pessoas menos que 2% que mostraram uma redução na mineralização óssea verificada em densitometria óssea não houve nenhuma procura patológica associada a essa alteração de redução de mineralização óssea e da mesma maneira que a lesão renal quando a medicação era interrompida existe uma normalização da densitometria óssea desses participantes certo? então quanto ao evento adverso não há por que se desesperar em relação à PrEP o que tem que se fazer é rastrear pessoas mais velhas por exemplo que já tem alguma doença renal já tem alguma doença óssea a gente precisa ter uma especial atenção ou até mesmo contraindicar o uso da PrEP outro ponto que é muito levantado por profissionais de saúde como preocupação é o ponto resistência antirretroviral que é selecionada ou até aumentada é desenvolvida por conta do uso de antirretroviral preventivo em pessoas que não tem HIV ah as pessoas que pegarem HIV em uso de PrEP elas vão ter mais resistência do que as pessoas que pegam HIV sem usar PrEP a resposta que tem que ser gravada na cabeça de todo mundo é que se tem uma coisa que é ruim é você dar PrEP para uma pessoa que já está infectada por HIV então dar PrEP para pessoas que no momento da inclusão estavam já com uma infecção aguda por exemplo em janela imunológica isso é uma coisa que sim aumenta a chance da pessoa ter um vírus resistente por isso que tem que ser muito martelada na cabeça tanto das equipes que vão atender PrEP quanto dos participantes que a gente tem que ter certeza que a pessoa não tem HIV para dar PrEP para ela nenhuma vez que uma pessoa voltar em consulta de rotina ou de inclusão da PrEP a medicação poderá ser dispensada sem que tenha um teste rápido negativo desculpa incomodar de volta por favor se compartilha caiu caiu até onde vocês estavam vendo só um slide a gente foi até resistência resistência então não precisa voltar nada me digam se abriu aí abriu ok então vamos lá então em relação a resistência o que a gente tem que ter na cabeça é que é sim ela pode acontecer mas isso é significativamente maior quando você dá PrEP para uma pessoa que já tem HIV eu acho que é muito mais importante a gente reforçar aqui que é melhor você rastrear bem aquelas pessoas que estão em uma infecção aguda pelo HIV antes de dar PrEP para ela naquela pessoa que já está tomando PrEP que não tinha HIV no momento da inclusão e que por conta de uma má adesão acaba se infectando a indução de resistência a indução de resistência é muito pequenininha não é uma coisa que deve preocupar e aí esse rastreamento de como encontrar a infecção aguda no momento da inclusão vai ser falado no momento do PCDT ok outra coisa que também é campeão de audiências como item de preocupação dos profissionais de saúde e até mesmo dos potenciais usuários de PrEP é o que? é aquilo que chamamos de compensação de risco definição de compensação de risco é é a desinibição dos comportamentos de maior vulnerabilidade o transar mais sem camisinha ou transar com mais parceiros do que transava antes da PrEP por conta de um comprimido que protege a pessoa do HIV é aquela sensação de super-homem que algumas pessoas podem achar que vai acontecer que já que eu não vou pegar HIV como eu pegava antes eu vou fazer tudo sem camisinha agora e vou jogar para o alto o pouco de camisinha que eu usava essa foi uma preocupação a compensação de risco é uma preocupação das mais importantes desde o primeiro trabalho que tentou avaliar eficácia e segurança da PrEP e a parte boa é que os trabalhos não conseguem demonstrar que acontece compensação de risco existem duas maneiras de você tentar avaliar se a compensação de risco está acontecendo a primeira delas é a pessoa relatar quantos parceiros ela está tendo por exemplo trimestre e desses parceiros quantas vezes eu tive uma relação sem preservativo e a outra maneira de você avaliar compensação de risco é uma maneira mais objetiva é incidência de ISTs a primeira maneira número de parceiros e frequência do uso de preservativo é completamente subjetiva isso aí depende que a pessoa conte para você o que de fato aconteceu a segunda maneira ela é bem objetiva que eu testando sífilis na pessoa ela não consegue esconder para mim que ela pegou sífilis entenderam? e tanto uma quanto outra maneira de avaliar compensação de risco foram feitas nos ensaios que mostraram eficácia e segurança da PrEP e nenhum deles mostrou que houve compensação de risco mais do que isso eu posso dizer para vocês que o que se mostrou foi o contrário que vincular uma pessoa a PrEP é uma excelente maneira de fazer com que ela receba periodicamente um aconselhamento de prevenção de redução de maior vulnerabilidade é uma excelente maneira de você vincular a pessoa a uma testagem de HIV e ISTs periódica e os slides novamente vincular uma pessoa que até então estava vivendo sua vida sem se testar sem receber aconselhamento sem tratar suas ISTs sem se vacinar para as vacinas que a gente já tem disponível é um benefício enorme que você faz para ela então até mesmo pensando em ISTs vincular a pessoa a PrEP é ótimo porque você consegue diminuir bastante o tempo que ia durar entre a pessoa pegar um IST e fazer o tratamento já que aquela pessoa tem um retorno periódico e uma testagem periódica você consegue reduzir naquela comunidade a circulação de ISTs num primeiro momento a gente vai ter uma enxurrada de diagnósticos de infecção sexualmente transmissível você vai estar pegando um grupo que não se testava e vai começar a testar ela só que durante o acompanhamento dela você vai ver que não existe um aumento de ISTs veja que no Proud por exemplo que foi um trabalho que avaliou o contexto de vida real não era um ensaio clínico você incluiu um grupo que tinha uma positividade para ISTs bem alto tanto no grupo que começou a tomar imediatamente quanto naquele que demorou algum tempo para começar a tomar você tinha mais de 50% das pessoas com alguma IST e isso não aumentou aumentou ao longo do tempo no PrEP Brasil por exemplo nosso projeto demonstrativo o número de relações desprotegidas que os nossos participantes relatavam ao longo do tempo se manteve estável a pessoa não parou de usar camisinha porque estava tomando PrEP e houve uma redução significativa do número de parceiros ao longo do tempo isso tudo é fruto do aconselhamento que ele recebe a cada 3 meses você pega pessoas que nunca tinham parado para discutir suas vulnerabilidades e começa a colocá-las de 3 em 3 meses dentro de uma sala com a porta fechada para falar sobre isso isso tem um impacto na redução da vulnerabilidade deles então evento adverso não há uma preocupação que deve impedir a pessoa de recomendar PrEP para alguém que tem indicação resistência antirretroviral também não compensação de risco também não o que que deve ser o que que deve ser motivo de preocupação eu não quero imagina dizer para vocês que PrEP não deve ter nenhuma preocupação PrEP é facílimo não PrEP tem seus pontos que devem ser observados e devem ser foco de todos os profissionais de saúde que vão atender primeiro deles eu volto a citar aqui é adesão qualquer estratégia de prevenção só funciona se tiver uma boa adesão no caso de homens e no caso de homens fazem sexo com homens que vão ser a maioria dos homens que vão buscar PrEP a gente ainda tem uma possibilidade de manter níveis séricos protetores mesmo que haja falhas na adesão como eu mostrei para vocês naquele slide no IPREC pessoas que tomavam 4 5 6 ou 7 comprimidos por semana eram todos eles homens que faziam sexo com homens e uma pequena parte de mulheres transvestis e transexuais mantiveram a mesma proteção contra a truvada entretanto entre mulheres cis que precisam de uma proteção em mucosa vaginal essa proteção requer uma adesão um pouquinho melhor que aquela entre homens fazem sexo com homens isso então mulheres para cis para terem uma proteção máxima precisam tomar entre 6 e 7 comprimidos por semana ao passo que homens fazem sexo com homens conseguem uma proteção e mulheres travestis e transexuais conseguem uma proteção a partir de 4 comprimidos por semana só que a gente não recomenda que ninguém tome dia 5 de anão comprimido a gente tenta fazer eles tomarem todos os dias porque se falhar um dia ele ainda está dentro daquele intervalinho que ele está protegido vocês entenderam e o resultado é desse jeito diferente de homens e mulheres cis por causa da concentração de antirretroviral da PrEP que a gente encontra em mucosa retal e em mucosa genital feminina aqui é o trato genital feminino do gráfico de baixo vejam que aqui o Truvada que é o que a gente vai usar quando você toma 7 comprimidos por semana 6, 5, 4 você ainda tem uma concentração boa de antirretroviral na mucosa retal enquanto em mucosa vaginal quando você começa a diminuir o número de comprimidos por semana a concentração de antirretroviral na mucosa vaginal começa a cair é só por isso que mulheres cis precisam de uma adesão um pouquinho melhor do que as outras pessoas o que eu quero dizer com tudo isso eu quero dizer para vocês que a gente já tem bastante evidência científica e essa evidência só cresce de que a PrEP ela é eficaz como prevenção contra o HIV porém a gente precisa que as pessoas tenham uma boa adesão aos comprimidos para que elas tenham para que elas tenham uma proteção boa contra o HIV e essa deve ser a principal preocupação dos profissionais que vão atender PrEP eventos adversos aqueles graves são raros e por isso devem ser rastreados não deve se esquecer de olhar para o rim da pessoa que toma PrEP efeitos colaterais os que são frequentes são aqueles que são autolimitados e não devem preocupar ninguém ninguém deve desistir da ideia de tomar PrEP por conta de efeito colateral essa não é uma preocupação grande a mesma coisa compensação de risco e outras ISTs isso não deve ser motivo de preocupação nem das pessoas que tem indicação de tomar PrEP nem dos profissionais de saúde os profissionais de saúde neste momento da compensação de risco várias vezes acabam funcionando como obstáculos para que pessoas que tem indicação cheguem a PrEP por conta de opiniões pessoais muitos profissionais de saúde acham que o uso da PrEP disseminada vai fazer com que as outras ISTs aumentem isso é realmente uma intuição que muita gente teve porém a evidência científica nos mostrou que isso não acontece acontece o contrário certo? é e nem a resistência antirretroviral deve ser motivo de preocupação nem de profissional nem de potencial usuário é se aquela pergunta que pairava no ar lá no ano de 2013 que será que na vida real a PrEP vai funcionar a gente já conseguiu demonstrar que todos os estudos demonstrativos de implementação conseguiram mostrar que a PrEP se saiu muito bem e como eu falei para vocês agora que a gente está tendo a PrEP no SUS de verdade naqueles primeiros 36 centros que já foram capacitados com um mês disso na praça na reunião que a gente teve ontem deu para ver que o interesse pela PrEP é grande as pessoas vêm as pessoas tomam e assim a gente vai poder conseguir chegar um dia no Brasil a realidade que está sendo a dos lugares onde a PrEP já está sendo implementada há mais tempo como por exemplo eu cito São Francisco cidade norte-americana que está fazendo uma campanha de distribuição de PrEP bem grande já desde 2013 eles estão tendo registrados os menores números de novos casos de infecção por HIV que eles já tiveram na história então é papel de todos nós colocar esse conhecimento científico na prática para derrubar preconceitos para derrubar achismos e opiniões pessoais que poderiam funcionar com obstáculos nessa implementação vocês vão na próxima no próximo seminário web discutir na prática mesmo quais são as rotinas do PCDT e eu queria dizer que vocês são todos atores nesse trabalho que vai ser o controle da epidemia que enfim com a chegada da prevenção combinada começa a aparecer no horizonte eu acho que era isso que eu queria falar para vocês eu acho que agora é momento de perguntas e respostas vamos lá é olá é agradecemos ao doutor Ricardo Vasconcelos por essa brilhante apresentação muito obrigado Ricardo obrigado também a compreensão e o apoio de todos que acompanharam então vamos lá nós temos aqui são 12h45 acho que nós podemos deixar 10 minutos para perguntas para ponderações frisando o que as perguntas e qualquer ponderação tem que ser feita no chat digitada e aí Ricardo responde tá bem não utilizar o áudio pode digitar e doutor Ricardo responde a gente vai fazendo esse debate dessa forma então 10 minutinhos tá bom então já fica voltado já para fazerem já para participarem no chat obrigado vamos lá pessoal também frisando também o que Ricardo falou agora no finalzinho no dia 29 de março nós teremos um segundo seminário web no qual vamos debater questão do PCDT certo da PrEP também questões sobre sobre a implementação certo e tudo isso também será trazido também outras questões na capacitação presencial reforçando o que nós vimos hoje e também o que vamos ver no segundo seminário tá bom então já fica à vontade para para contribuições no chat muito obrigado vamos lá chegou a primeira pergunta que é da Adriana Cavalcanti eu não sei de onde ela é mas a pergunta é o uso da PrEP será a partir de que idade menores de idade também serão incluídos já tem estudo com esse grupo a pergunta é muito boa né porque acabei de mostrar naqueles slides iniciais ali de onde a epidemia tá esquentando eu mostrei para vocês que entre jovens de 15 a 24 anos é onde a gente vê um aumento maior né o PCDT ele por conta da aprovação que a Conitec deu permite que a gente dê PrEP para pessoas com mais de 18 anos existem poucos trabalhos feitos no mundo com pessoas com menos de 18 anos o nosso projeto demonstrativo combina aquele que ainda está acontecendo em algumas cidades brasileiras ele incluía participantes de 16 anos em diante mas a procura de pessoas menores de idade não combina foi praticamente nenhuma o que fazer em relação a pessoas que tem menos de 18 anos eu acho que o Ministério vai poder orientar melhor mas eu acho que a recomendação não inclua calma que saiu aqui da minha tela temos um projeto demonstrativo que vai começar a ser feito agora em 2018 também em três capitais brasileiros que são São Paulo Salvador e Minas Gerais que vai avaliar a implementação da PrEP para jovens de 15 a 18 anos chamado PrEP Adolescentes fora dessas três capitais a gente não vai ter ainda nenhum projeto de PrEP para menores de idade o que já tem publicado de PrEP para menores de idade foi muito parecido com os resultados que a gente encontrou no PrEP Brasil entre aqueles mais jovens no PrEP Brasil todos tinham mais de 18 anos mas é que a adesão aos comprimidos que a gente encontra em jovem é ainda pior então isso tudo torna a questão da adesão mais complexa e é justamente por isso que novas estratégias de prevenção biomédica como por exemplo a PrEP injetável tem que ser desenvolvidas certo? Em casos de gestação comprovada pergunta que a Jani fez com uso de PrEP como proceder? Você está querendo saber se o comprimido de tenofovir quanto a tritabina tem alguma implicação teratogênica ou de atrapalhar prejudicar a gestação e o bebê essa pergunta não tem nenhum problema a pessoa pode inclusive usar a PrEP como prevenção dentro de um casal soro diferente que deseja ter filho um homem tem HIV e a mulher não e eles desejam ter filhos a mulher pode por exemplo buscar a PrEP para esse momento de tentativa de engravidar se uma mulher que está tomando PrEP como prevenção no meio do seu acompanhamento de PrEP descobre que está grávida não tem nenhum problema ela pode continuar tomando comprimido que não faz nenhum mal nem para a gestação nem para o bebê próxima pergunta o CH perguntou para todo mundo quais são os critérios de liberação de medicação PrEP exames caso de janela imunológica eu acho que eu vou me ater na sua pergunta ao pedaço da janela imunológica porque os exames os critérios vão ser discutidos no próximo webinar que vai ser no do IPCDT em caso de janela imunológica o paciente que está eu acho que tem alguém com o som aberto que eu estou me ouvindo em eco aqui em caso de janela imunológica a orientação é quando a pessoa chega no momento da inclusão se ele não está sintomático ou sintoma de um HIV agudo e se ele conta para você se ele conta não se você faz um teste nele rápido de HIV com sangue e vem negativo você não deve retardar o início da PrEP para eles pensando que retardar o início da PrEP para uma pessoa de alta vulnerabilidade pode acabar aumentando o risco dele vir a se infectar no PrEP Brasil a gente colheu carga viral de todas as pessoas no dia da inclusão então no dia que a pessoa ia começar a tomar o comprimido de trovada independente de ele contar que ele estava na janela ou não independente de ele estar sintomático HIV agudo ou não a gente colheu carga viral de todo mundo e todo esse banco de dados coletado mostrou que não teve nenhuma pessoa que tinha carga viral detectável mostrando que ele já tinha HIV no momento em que ele ainda tinha um teste rápido negativo estando assintomático e foi por isso que a gente resolveu recomendar dessa maneira uma pessoa assintomática de HIV agudo que tem um teste rápido negativo não deve adiar o início na PrEP por conta de uma janela imunológica que está terminando percebam que algumas pessoas estarão sempre em janela ela vai estar saindo de uma janela entrando em outra saindo e entrando e se você for esperar ela sair da janela para dar PrEP para ela você vai acabar fazendo com que ela se infecte e mesmo no projeto Combina o outro projeto demonstrativo realizado aqui no Brasil houve três casos de pessoas que quando estavam esperando a consulta da inclusão a consulta em que eles iam começar a tomar aturvada elas foram converteram isso nos mostra que se estivermos acessando uma população de altíssima vulnerabilidade quanto mais cedo você começar a PrEP para elas melhor será certo? Pergunta da Jéssica em casos de casais foram diferentes nos quais o parceiro HIV positivo tem carga viral indetectável a PrEP é dispensável lembra que eu mostrei aquele aquela mandala da prevenção aquele quebra-cabeça de todas as estratégias o que a gente tem na cabeça é que nesse cenário da prevenção combinada a gente tem que entender que a melhor ou as melhores estratégias de prevenção contra o HIV são aquelas que o indivíduo escolhe e que ele entende como funciona e que ele é capaz de usar de maneira correta e de maneira constante o casal soro diferente ele tem direito a escolher as estratégias que para eles couberem se eles acham que só com camisinha funciona bem sem precisar ver a carga viral do outro porque ele não quer tomar remédio eles vão usar camisinha se eles acham que só com a carga viral indetectável eles estão seguros e estão confortáveis e querem tirar a camisinha isso deve ser discutido e embasado cientificamente eles podem fazer isso já existem pessoas que querem tudo querem ver a carga viral do parceiro positivo querem usar camisinha e querem tomar prep a gente percebe que as pessoas lidam de maneira diferente com isso olhando a consulta pública que foi aberta pela PENITEC no momento de aprovação desse PCDT de prep na primeira versão do PCDT em casais soro diferentes só seria indicada a prep quando o parceiro soropositivo tinha uma carga viral detectável ou tinha uma carga viral desconhecida e aí depois que foi aberta a consulta pública houve uma enxurrada de contribuições das pessoas do Brasil inteiro falando permitam também que o canal soro discordante indetectável tem o direito de usar prep e eu entendo isso como uma não hierarquização das estratégias de prevenção não é assim camisinha é melhor do que prep carga viral indetectável é melhor do que camisinha camisinha é melhor do que carga vir não você coloca todas ali no cardápio e fala para a pessoa escolha aquilo que você acha que você consegue usar aquilo que você gosta é como se o banquete tivesse servido e a pessoa vai usar aquilo que ela consegue quando você dá autonomia para a pessoa escolher qual é a estratégia que ela melhor vai conseguir usar você obtém resultados muito melhores muito melhores então é desse modo que você tem que interpretar o oferecimento de prep para casais ser diferente da mesma maneira o casal que quer ter um filho um homem ou uma mulher ser diferente quer ter um filho tem gente que vai falar não só de zerar carga viral eu já me sinto seguro para tentar ter filho tem casal que vai falar eu prefiro tomar prep dê a eles autonomia que eles vão usar da melhor maneira possível e usando da melhor maneira possível você vai ter os melhores resultados de todos uso em idosos alguma complicação idosos tem uma chance maior de terem problemas renais idosos tem uma chance maior de terem problemas ósseos esses devem ser aqueles que merecem uma atenção especial e ainda assim se tiverem alguma alteração renal se você quiser dar prep para ele olhe com muita atenção para o rim dele faça um rastreamento bem com atenção e de perto certo a parte boa dos idosos é que como vocês viram nos números que eu mostrei ser mais velho ter um nível de escolaridade mais alto que só permite só é possível em pessoas que tem mais idade você tem uma adesão a prep muito maior então se por um lado você tem que ter atenção aos eventos adversos entre pessoas mais velhas por outro você pode relaxar em relação a adesão caros por favor manter as perguntas para todo mundo sim houve algum caso de alergia ao Truvada poderia conduzir com antihistamínico e manter a medicação teve alguma experiência nesse sentido olha o Truvada ele não tem antirretrovirais novos o que a prep traz de novo em relação ao Truvada é o uso como prevenção e não como tratamento o Truvada o tenofovir foi lançado no mundo lá nos Estados Unidos e autorizado pelo FDA em 2001 então a gente já tem muito, muito tempo de uso de Truvada em uso de terapia antirretroviral uso como prep e aparição em 2012 e eu acho que você tem uma experiência grande já de tenofovir e lamevudina que é a versão brasileira da entre sabina que está dentro do Truvada você tem uma experiência muito grande já com esses dois medicamentos em pessoas que vivem com HIV e vocês devem saber que casos de alergia a tenofovir e lamevudina são bastante bastante esporádicos eu por exemplo já tratei algumas centenas de pessoas com tenofovir e lamevudina e algumas dezenas indo chegando em centenas de pessoas com o Truvada vi até hoje um caso de pessoas que tinham alergia a lamevudina e não conseguimos conduzir apenas com antitamínico a gente teve que trocar a droga ele começou a tomar um 3 em 1 fez um rache todo mundo achou que era do efaviren falou pra ele espera que vai passar conduzimos como se fosse uma alergia ao efaviren até que não melhorou aí a gente trocou o efaviren e ele continuava fazendo a mesma alergia e foi quando a gente trocou a lamevudina por outra coisa que a alergia foi embora a gente até conseguiu montar o esquema com o tenofovir e com o efaviren sem que ele fizesse alergia porque era a lamevudina que estava causando de qualquer maneira eu acho muito esporádico não achem que isso vai ser uma coisa que todos terão que aprender a lidar e aí a última pergunta ah não é uma pergunta perguntas direcionadas à implementação da PrEP critérios e exames serão abordados no próximo web seminário não tem mais nenhuma pergunta aqui tem alguma pergunta aí de vocês? Olá Rico tudo ok não tem mais perguntas todas foram devidamente respondidas doutor Ricardo reforçamos nossa gratidão pela valiosa contribuição muito obrigado obrigado a todas e todos que acompanharam essa primeira etapa do processo de capacitação para a PrEP então só um recado o nosso seminário de hoje foi gravado e será disponibilizado no site do departamento certo então enviaremos por e-mail o endereço né para acesso deste seminário certo também disponibilizaremos a apresentação feita por Ricardo do hoje tá bom então encontrando vocês no próximo no segundo seminário certo no dia no dia 29 de março na quinta-feira certo onde debateremos a questão do PCDT PrEP então também qualquer dúvida que surgir em relação ao que foi debatido hoje podem mandar para o e-mail prep arroba aides ponto gov ponto br certo esse é o canal de comunicação entre nós tá bem então podem podem ficar à vontade para mandar alguma contribuição para esse e-mail então mais uma vez muito obrigado doutor Ricardo e obrigado a todas e todos a todos Obrigado.